Um asteroide vem em direção à Terra. Em seis meses, o mundo como o conhecemos será dizimado. O que você faria? Haveria tempo para escapar? O que seria necessário? E para onde iríamos? Este é E.C. E isso é o que aconteceria se tivéssemos que evacuar a Terra. A evacuação de 7,7 bilhões de pessoas em seis meses seria um verdadeiro milagre. Para se ter uma ideia, a maior evacuação da história dos Estados Unidos aconteceu em 2005, quando 2 milhões e meio de pessoas fugiram de Houston, no Texas, tentando escapar do furacão Rita. Um dos resultados foi um congestionamento de centenas de quilômetros, que deixou algumas famílias confinadas em seus carros por até 24 horas. Mas desta vez, estamos falando de uma evacuação 3.080 vezes maior e que envolve viagens espaciais. Oh, meu Deus, estamos lascados! Precisaríamos de pelo menos 750 milhões de foguetes para atirar todos os humanos do planeta com segurança. E isso seria o suficiente para levar as pessoas usando apenas as roupas do corpo. Esse número de foguetes seria insuficiente para transportar equipamentos, oxigênio, alimentos e... papel higiênico. Mesmo se você conseguisse resolver o problema da falta de aeronaves, como solucionaria a falta de combustível? Na melhor das hipóteses, poderíamos detonar todo o arsenal nuclear do mundo logo após a decolagem e deixar a explosão nos impulsionar para o espaço. E fazendo jus ao histórico da raça humana, nós mesmos destruiríamos a Terra antes que qualquer asteroide pudesse alcançá-la. E se, de alguma forma, saíssemos do planeta com recursos suficientes para construir uma nova vida? Para onde iríamos? Usando o Telescópio Espacial Kepler, cientistas identificaram 50 planetas que podem sustentar a vida humana. É só saber se somos capazes de sobreviver no espaço por um longo período de tempo. O estudo recente Gêmeos da NASA revelou que o astronauta Scott Kelly, que passou 344 dias orbitando a Terra na Estação Espacial Internacional, sofreu mutações genéticas e experimentou uma diminuição na capacidade cognitiva em comparação com seu irmão gêmeo, Mark, que permaneceu na Terra. No entanto, com cientistas e empreendedores tentando descobrir uma forma de colonizar Marte ou a Lua, talvez encontremos uma maneira de tornar possível a vida em um desses dois lugares. Se nenhuma dessas opções for viável, provavelmente acabaremos morando em versões gigantes da Estação Espacial Internacional. Mas se considerarmos os custos astronômicos, a tecnologia e os recursos necessários para essa alternativa ser sustentável, essa opção também não seria tão viável assim. Na verdade, para que tudo isso fosse possível, nós precisaríamos de pelo menos mais mil anos para aperfeiçoar a tecnologia. E quem disse que a humanidade vai durar tanto tempo? Existem muitas pessoas brilhantes neste planeta, mas será que podemos realmente ser mais espertos que a mãe natureza? Bem, isso é um assunto para outro em si. Legenda Adriana Zanotto